Venha meu amor, no swinguim taca Fode comigo sem avisar ninguém A gente cola, deita e rola só no ratatata Vou te dar canseira, daquele jeito bom, bom, bom Morde minha nuca, me agarra por trás Que meu chibiu já tá no frevo, vem no tom, 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 tom Na ilha deserta até o amanhecer Hoje a tua meta é me dar prazer Uma parolaca pra gente surfar Shark pra você pirar Vou te dar janela pra gente endoidecer E fazer tererê gostosinho com você Eu vou te dar janela pra gente endoidecer E fazer tererê gostosinho com você Vou te dar, da, 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 da A gente cola, deita e rola só no ratatatá Vou te dar canseira, daquele jeito bom, bom, bom Morde minha nuca, me agarra por trás Que meu chibinho já tá no trevo vendo tom, 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 tom Na ilha deserta até o amanhecer Hoje a tua meta é me dar prazer Uma parolaca pra gente surfar Shark pra você piar Vou te dar chanala pra gente endoidecer E fazer tererê gostosinho com você Eu vou te dar chanala pra gente endoidecer E fazer tererê gostosinho com você Vou te dar chanala Vou te dar chanala Vou te dar chanala Vou te dar chanala Vou te dar chanala